Galera, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o Volcano da Tera Cosméticos Então gente, o primeiro que a gente vai fazer é borrifar a fragrância pra mim dar uma primeira impressão pra vocês sobre a fragrância Pra vocês que lembram, eu já fiz o vídeo de primeiras impressões do Volcano Ele tá passando aqui inclusive pra vocês no iCard Mas vamos falar um pouco mais sobre o Volcano, a minha experiência com esse tão famoso perfume da Tera Cosméticos Olha gente, inicialmente, quando você espirra o perfume ele tem um blast inicial de álcool tão forte, mas tão forte que a abertura é um pouco ruim, pra ser bem sincero com vocês Mas quando ele seca aqui, ele vai com um aspecto frutado que também é um aspecto meio fulger também, sabe? Já vindo esse cheiro mais fulger na base que tem na base da fragrância, na verdade, gente que pra ser bem sincero com vocês, me incomoda um tanto É um perfume que na hora que você assim borrifa o cheiro incomoda um pouco Mas com o tempo que ele vai secando Ele realmente vai ficando muito gostoso Não só muito gostoso quanto ele lembra realmente o Polo Blue tradicional Só que ele lembra o Polo Blue tradicional, na minha opinião, aquele Polo Blue mais vintage que não tinha aquele aspecto mais frutadinho que tem o de hoje, por exemplo e não tinha aquele aspecto tão almiscarado quanto o de hoje e que tinha uma performance melhor Ele lembra aquele Polo Blue vintage que tinha uma performance muito boa com aquele cheiro fulger um pouco mais presente aquele cheiro fulger aromático realmente e com aquele aspecto mais fresco com a nota de pepina, a nota de almíscar realmente Gente, muito bom perfume muito gostoso Ele lembra muito aquele primeiro Polo Blue Gente, que perfume extraordinário Olha, o Volcano da Terra é um perfume que ele me surpreendeu A primeira vez que eu borrifei ele, vocês viram no vídeo Eu não gostei tanto assim Eu achei um cheiro um pouco diferente Um cheiro um pouco ruim Um cheiro que até para ser sincero incomodava um pouco Mas depois Muito gostoso Muito cheiroso realmente E muito fácil de usar Muito fresco Esse daqui é um perfume que para o clima brasileiro Ele é excelente Porque ele consegue ser fresco E ele não é tão adocicado Então para você, por exemplo Que assim como eu Tenho uma coleção de perfumes frescos Mas que na grande maioria das vezes São muito adocicados O Volcano da Terra Ele é um excelente perfume para estar usando Por conta dele não ser tão adocicado assim Gente Eu estava dando uma olhada aqui Ele tem também algumas partículas brancas dentro da fragrância Que significa que ele não foi tão Não é coada a palavra Mas é quando eles passam no processo para deixar o líquido mais limpo Eu não estou lembrando agora o processo O nome do processo químico Mas não tiveram tanto cuidado assim Com isso Mas uma coisa que eu tenho que falar para vocês O borrifador é muito bom É excelente É uma excelente qualidade E sinceramente gente Um perfume que você paga em menos de 140 reais Uma qualidade como essa daqui Vale cada centavo Ele tem uma qualidade excelente Um cheiro muito, muito, muito próximo do Polo Blue É um absurda a similaridade desse perfume Com o Polo Blue mais vintage Aquele Polo Blue mais antigo E no preço que ele é cobrado Uma coisa a gente tem que falar também gente Claro que o perfume contrativo Ele não vai substituir o original Ele é para você poupar o seu perfume original E sinceramente Torna quase o Polo Blue novo Que a gente tem hoje em dia dispensável Muito bom Muito bom perfume Recomendo aí para vocês que querem um perfume Fresco, leve Com uma estrutura fougere também Aquele cheiro mais verde, fresco, leve Mas que não seja tão doce Quanto as perfumarias que a gente vem vendo aí Recentemente Todo perfume fresco Tem um quesinho doce ali Que às vezes pode deixar alguém Meio fora da fragrância Agora, Volcano Excelente perfume Mas agora vamos falar sobre o que realmente importa Que é Também o Volcano Mas a sua inscrição no canal Por favor se inscreve no canal Eu gostaria muito de ter a sua companhia E também Faça parte do nosso grupo do Telegram Que está o link aqui na descrição do vídeo Logo eu venho com muitas novidades Para vocês sobre perfume aqui no canal Eu acho que vocês vão gostar do que eu tenho trabalhado aí Em off Se você quiser saber Dá uma acompanhada no Telegram E no nosso Instagram também Para você ficar por dentro das novidades Que eu sempre estou postando lá No Instagram Exclusivo para quem está me acompanhando lá Mas Voltando aí para o Volcano Gente A fixação do Volcano na pele Para mim O Volcano Ele fixou mais de 6 horas na pele Curiosamente Nem o Polo Blue tradicional Fixa tanto assim na minha pele Ele fixa em torno de 4 horas Então uma projeção Que eu particularmente Achei muito boa Muito aceitável Por um perfume fresco Segundo Similaridade Na abertura Ele não é tão similar assim Mas depois No decorrer da evolução Da fragrância Ele fica realmente Muito similar Ao Polo Blue Na minha opinião Até melhor Que o Polo Blue Que a gente tem hoje Então Muito boa A similaridade Do Volcano E Terceiro Mas não menos importante Quantos elogios Me rendeu Esse cara aqui Gente Vou falar a verdade Para vocês Um contratipo Que muita gente Tem preconceito Me rendeu Mais elogios Do que O perfume original É a verdade Você pode falar O que queira Aqui É a verdade Aconteceu comigo E eu não posso mentir Ela Ele me rendeu Mais elogios Que o perfume original É inacreditável Um contratipo Ter essa capacidade E Muito Bom E de parabéns A Teraposméticos Por entregar um produto Como esse No preço Que eles conseguem entregar E gente Lembrando Eu não sou pago Por nenhuma marca Para estar fazendo vídeos Falando Bem do produto Para vocês Eu falo realmente O que eu achei O que que eu gostei E o que que deveria ser melhorado Que na minha opinião aqui É deixar ele um pouco menos sintético Mas Esse é o vídeo de hoje Gente Essa é a resenha expressa de hoje Espero que você tenha gostado Desse vídeo E eu vou ficando por aqui Gente Até a próxima Tchau Tchau Tchau